Música Presidente da República Francisco Guterres Lolo agradece pela PNTL e na dedicação ao serviço, pela nação e o espírito do patriotismo. Música Presidente da República Francisco Guterres Lolo agradece ao membro da Polícia Nacional Timor-Leste que participa no aniversário da PNTL e na Dalla Rua Nulo Ressin Rua e no Centro de Formação Polícia Comoro Dili Domingo. Francisco Guterres Lolo agradece ao serviço, pela nação e o dedicação ao patriotismo, com a contribuição no Lolo Romba Causa Público. Quero neste dia festivo desejar à Polícia Nacional de Timor-Leste como presidente e como cidadão o meu profundo agradecimento pelas provas de dedicação, de competência e de patriotismo que tem dado ao país. A profissão policial é uma profissão de elevado desgaste e de risco permanente. e por isso me sinto grato por dar público testemunho do vosso contributo diário à causa pública tantas vezes esquecido para que Timor-Leste seja um verdadeiro Estado de direito democrático. Gostaria também de aproveitar este momento para felicitar o povo timorese pela forma ordeira, pacífica e responsável com que participou nesta última edição e ao mesmo tempo apelar para que assim continue o processo de consolidação da nossa democracia. Clima de segurança que só é possível pelo importante papel que a PNTL desempenha juntamente com as FFDTL e os parceiros sociais em assegurar um ambiente geral de serenidade, de independência e de neutralidade, condição essencial a um Estado de direito. A segurança é um assunto de Estado. Sem segurança não há desenvolvimento. Sem segurança não há democracia. O direito à liberdade e o direito à segurança é um direito fundamental do cidadão consagrado na Constituição que o Estado deve promover e assegurar. Mas esta tarefa não é exclusiva do Estado. É também um dever de todos nós. Para enfrentar os desafios da segurança da atualidade, é preciso haver uma polícia de segurança solidária que alie um enorme profissionalismo e eficácia no combate à criminalidade com a capacidade de mobilização dos cidadãos e das suas associações cívicas para dissuadir e prevenir o crime e garantir a ordem e tranquilidade pública. Direito à liberdade e a segurança é um direito fundamental do cidadão sereniano que deve ter a ordem e a Constituição. No ano, o Estado tem a obrigação de tomar e promover e assegurar o cidadão sereniano. Mas não há nada. O Estado tem que ter que cair, mas devem ser o dever do cidadão. A sociedade timorã precisa ter que cair metade para o Ministério Público da Justiça para que o povo tenha cair para a instituição de luta e sobre o crime. O Estado tem que ter esperança para o Ministério Público da Justiça. que o povo tenha cair, e o povo não valor CIRAN-EB é a turma. O Penitelli tem que ter pronto na fatim para que o desafio CIRAN-EB se acontece no futuro. Bem-vindos a meninas. GmN.